Boa tarde a todos, é uma honra retornar a esta casa após o recesso, entretanto o meu gabinete não houve recesso, todos os assessores estiveram presentes nos últimos 30 dias, trabalhando incessantemente e eu visitei as bases no estado de São Paulo, diversas cidades que estavam necessitando de ajuda, de apoio, atendi santas casas, atendi escolas, sejam municipais, sejam estaduais e muitos outros trabalhos que não poderiam deixar de ser atendidos por este mandato do deputado estadual Douglas Garcia. Mas, senhores, eu quero falar do que aconteceu durante esse recesso, o que mais me impactou durante esse recesso foi principalmente aquilo que foi veiculado pela imprensa e também dito pelos intelectuais, enfim, todos aqueles que tentam, de certa forma, denegrir o governo de Jair Messias Bolsonaro. Recentemente nós vimos que Bolsonaro foi denunciado pela anistia internacional. Eu votei em Jair Bolsonaro, foi para isso mesmo. No dia em que o presidente for homenageado por defensores de bandidos, de terroristas e de vitimistas, eu vou deixar de respeitá-lo. Então a anistia internacional, ela é mais do mesmo. O que? Organização das Nações Unidas e muitas outras ONGs internacionais que só servem para proteger aquilo que não presta. E por falar em aquilo que não presta, senhores, tivemos também durante esse recesso, pensamos que o hacker viesse da Rússia, viesse de Cuba, viesse de Venezuela. Não, está aqui no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, do prefeito Itambé, que inclusive trouxe a relação da deputada federal do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila. Olha só que coisa bacana, que coisa sensacional. Nós temos uma, deputada federal não, ex-deputada estadual, Manuela Dávila. Nós temos uma pessoa que detinha um cargo, um poder legislativo, envolvido em um crime ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso é extremamente preocupante, isso é extremamente escandaloso. A esquerda, ela só sabe mentir, ela só sabe roubar, ela só sabe trazer aquilo que não presta ao nosso país e principalmente tentar denegrir a imagem de um governo íntegro, de um governo que luta contra a corrupção, de um governo que está há muito, muito, muito empenhado em conseguir acabar com os desmandos de mais de 14 anos de IPT. Inclusive esse mesmo governo, que está trabalhando pra caramba pra isso, faz sim com que os nossos jovens tenham esse incentivo a trabalhar. E uma coisa que me chamou bastante atenção durante esse recesso, senhores, foi esse empenho em que a esquerda teve em dizer que o trabalho infantil, meu Deus do céu, estão fazendo com que as nossas crianças se tornem escravas. A realidade é que esquerdista nenhum gosta de trabalhar, então eles têm um ódio imenso por aqueles que tentam influenciar os jovens a ter amor ao trabalho, os jovens a ter autonomia, os jovens a serem independentes, ensinar a autonomia aos nossos jovens desde cedo. Mas ora, de tantas mentiras espalhadas desse recesso, eu não poderia deixar de ficar surpreso, não é verdade? Porque afinal de contas, o que não faltou foi mentira. Disseram durante muito tempo que o nosso presidente Jair Bolsonaro não seria eleito, não conseguiria chegar ao poder, não conseguiria entrar no palácio, onde ele está hoje ocupando a sua cadeira como presidente, e ele foi eleito com 57 milhões de votos. Disseram que não conseguiriam aprovar a reforma da Previdência, passou em primeiro turno com mais de 250 votos. Estão dizendo que o governo de Jair Bolsonaro será um total fracasso. Continuem falando isso, continuem pregando isso, porque quanto mais vocês falam, mais acontece o contrário, porque vocês são falseadores da verdade, vocês são mentirosos, vocês são defensores de ditadores, vocês são amantes de ditaduras, vocês não têm moral para dizer que o nosso presidente Jair Bolsonaro apoia a tortura, enquanto vocês fecham os olhos para aquilo que está acontecendo hoje lá na Venezuela. E muito recentemente também, senhores, tivemos o caso do que aconteceu com o presidente da OAB, em que o seu pai, ex-militante da ação popular marxista-leninista, que era um grupo que fazia o quê? Espalhava flores pela cidade de São Paulo, que espalhava flores pelo Estado? Não! Era um grupo terrorista, assassino, que explodia bombas em locais públicos, que sequestravam autoridades, assim como muitos outros grupos terroristas também, e faziam coisas que são atrocidades. Então, tudo que foi veiculado contra Jair Bolsonaro e também contra aqueles que tentam pregar a verdade durante esse recesso, não passa de mentira atrás de mentira. Aproveitando e já concluindo, senhor presidente, que nós estamos falando deste tema, peço mais uma vez ao governador do Estado de São Paulo que, pelo amor de Deus, fechem o Museu da Resistência. Está sendo um gasto de dinheiro desnecessário do bolso do cidadão paulista para aquilo ali se manter em pé. E, senhores, é um prazer estar de volta a essa casa. Esperamos que esse segundo semestre seja muito proveitoso. Agradeço, senhor presidente, pelas palavras e tenha uma ótima tarde a todos.